Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 MULTIPLICIDADE DE DESEJOS Essa é a minha solução Que solução De solução Da velha opinião E de todo o achismo Que desfoca a visão De que cada um É um e um milhão De que cada um É um e um milhão De que cada um É um Eu sou do mundo Rolou?